Eu não sei usar esse programa de gravação, tá gravando? Acho que sim, eu acho. Então, o que faz você considerar o clube de literatura? Eu estava com medo dessa pergunta, algo me disse que eu não devo dizer para Monica, que fui praticamente arrastado aqui pela Sayori. Eu espero que o microfone esteja pegando, não esteja com problema, interferência. Já que o meu PC não mostra, esse negócio não mostra o que eu uso para gravar o outro, né? Bem, ainda não me juntei a nenhum clube e Sayori parecia realmente feliz aqui, então... Tudo bem, não fique envergonhado. Vamos garantir que vocês se sintam em casa, tudo bem? Ah é, abaixei um pouco o volume do jogo. Como presidente do clube de literatura, é meu dever tornar o clube divertido e emocionante para todos. Monica, estou surpreso. Por que você decidiu começar seu próprio clube? Você provavelmente poderia ser um membro do conselho de qualquer um dos principais clubes. Você não era líder do clube de debate no ano passado? Ah, bem sabe. Para ser honesta, não suporto toda aquela política em volta dos principais clubes. Mas que tudo o que fazem é apenas argumentar sobre o orçamento e a publicidade e como se preparar para eventos. Eu prefiro muito mais pegar algo que eu pessoalmente gosto e criar algo especial disso. E sem se encorajar outros a se interessarem por literatura, então estou realizando esse sonho. Monica é realmente uma ótima líder. Yuri também acena com a cabeça. Estou surpreso por ainda não haver mais pessoas no clube. Deve ser difícil começar um clube novo. Pode-se dizer que sim. Porque as pessoas são realmente interessadas em se esforçar ao máximo para começar algo completamente novo. Especialmente quando é algo que não chama sua atenção como literatura. Você tem que trabalhar duro para convencer as pessoas que é divertido e que vale a pena. Mas isso torna eventos escolares como um festival muito mais importantes. Sou confiante que nós todos podemos realmente fazer esse clube crescer antes de nos graduarmos. Certo pessoal? É. Faremos nosso melhor. Pode apostar. Todas concordam com o entusiasmo. Garotas tão diferentes, todas interessadas no mesmo objetivo. Monica deve ter trabalhado realmente duro para encontrar essas três. Talvez seja por isso que elas estavam tão animadas com a ideia de um novo membro. Embora eu ainda não tenha certeza se possa acompanhar o nível de entusiasmo delas por literatura. Então qual que tipo de coisa você gosta de ler? Bem... Considerando o quão pouco eu li nesses últimos anos, eu realmente não tenho uma boa forma de responder isso. Mangá... Eu murmurei silenciosamente para mim mesmo, meio que brincando. A cabeça de Natsuki de repente se ergue. Parece que ela quer dizer algo, mas permanece quieta. Não é muito de ler suponho. Bem, isso pode mudar. O que estou dizendo? Falei sem pensar depois de ver o sorriso triste Yuri. De qualquer forma, quanto a você Yuri. Bem, deixe-me ver. Yuri realiza a bordo e só chega de chá com medo. Meu sorriso geralmente são livros que constroem mundos de fantasia profundos e complexos. Um nível de criatividade e habilidade por trás deles é incrível. E contar uma boa história em um mundo tão exótico é igualmente impressionante. E Yuri continua falando claramente apaixonado por sua leitura. Ela parece tão reservada e tímida desde o momento que entrei, mas é óbvio pelo jeito. Seus olhos brilham que ela encontra conforto no mundo dos livros, não das pessoas. Mas sabe, eu gosto de muitas coisas. Histórias com elementos psicológicos, profundos, geralmente também me cativam. Não é incrível como o escritor pode tão deliberadamente se aproveitar de sua própria falta de imaginação para o surpreender? De qualquer forma, tenho lido muito terror ultimamente. Ah, eu li um livro de terror uma vez. Eu desesperadamente acarrei algo que podia me relacionar em um nível mínimo. Nesse ritmo, Yuri pode acabar conversando com uma pedra. Sério? Eu não esperava por isso, Yuri. Para alguém tão gentil como você? Acho que você pode ter razão. Mas se uma história me fizer pensar ao me levar para outro mundo, então realmente não consigo parar de ler. Terror surreal geralmente consegue mudar o jeito que você olha para o mundo, mesmo que em um breve momento. Essa posição delas está meio estranha, mas tudo bem. Odeio terror. Hã? Por qual motivo? Bem, os olhos de Natsuki se viram em minha direção por um breve momento. Esqueça. É verdade, você geralmente gosta de escrever coisas fofas, não é mesmo, Natsuki? Quê? O que te deu essa ideia? Você esqueceu um pedaço de papel amassado na última reunião do clube. Parecia que você estava trabalhando em um poema chamado... Não Diva e me devolve isso. Certo, certo. Seus cupcakes, seus poemas. Tudo que você faz é tão fofo quanto você. Sério vai atrás de Natsuki e coloca suas mãos sobre o ombro dela. Eu não sou fofo. Natsuki, você escreve seus próprios poemas? Bem, acho que às vezes. Por que você se importa? Não acho que isso é impressionante. Por que você não se compartilha algum dia? Não. Natsuki desvia seus olhos. Você não ia gostar deles? Ainda não é uma escritora muito confiante? Não entendo como Natsuki se sente. Compartilha esse nível de escrita precisa de mais do que apenas confiança. A forma mais verdadeira da escrita é escrever para si mesmo. Você deve estar disposto a se abrir para seus leitores. Expondo suas vulnerabilidades e mostrando até mesmo os lugares mais profundos do seu coração. Nossa, que profundo. Você também tem experiência em escrita, Yuri. Talvez se você se compaixona um pouco do seu trabalho, pode dar um exemplo e ajudar Natsuki a se sentir mais confortável a compartilhar o dela. E acho que ela não curtiu muito. Acho que Yuri sente da mesma forma. Eu queria ler os poemas de todo mundo. Todos sentamos em silêncio por um momento. Tudo bem. Pessoal, tenho uma ideia. Natsuki olha com curiosidade para Monica. Vamos todos para casa e cada um escreverá um poema. Então, na próxima vez que nos reunirmos, vamos todos compartilhar uns com os outros. Dessa forma, todos ficamos quites. Isso, vamos fazer isso. Além disso, agora que temos um novo membro, acho que nos ajudaria a ficarmos mais confortáveis uns com os outros. E fortaleceria a união do clube. Não é mesmo? Monica sorri clarizamente para mim mais uma vez. Espera um pouco, mas deve ter um problema. O que foi? Agora que estamos de volta ao tópico original de que eu me juntar ao clube, eu sinceramente falei o que estava em minha mente esse tempo todo. Eu nunca disse que me juntaria a esse clube. Sério, eu posso ter me convencido a passar aqui, mas ainda não tomei nenhuma decisão. Ainda tenho outros clubes para olhar e perdi a minha linha de pensamento. Todas as quatro garotas me encararam com olhares deprimidos. Mas... Sinto muito, pensei... Tá... Estou... Estou... Indefesa contra essas garotas. Não, é sério. Uma coisa na posição dessas garotas está me intrigando. Tem alguma coisa errada aqui. Tá. Como posso pensar direito dessa forma? Tudo bem. Se escrever poemas é o preço que tenho que pagar para passar todos os dias com essas lindas garotas. Certo. Tudo bem, já me decidi. Vamos juntar ao clube de literatura. Um a um os olhos das garotas se iluminaram. Isso, estou tão feliz. Isso. Você envolve seus braços ao meu redor pulando comigo. E... Ei. Você realmente me assustou por um momento. Se você realmente tivesse vindo só pelos cupcakes eu ficaria super irritado. Então é oficial. Bem vindo ao clube de literatura. Ah, obrigado. Eu acho. Certo, pessoal. Acho que isso podemos encerrar oficialmente a reunião de hoje de forma positiva. Todos se lembrem da tarefa de hoje à noite. Escrever um poema para trazer para a próxima reunião para que possamos compartilhar. Mônica olha para mim mais uma vez. Paulo, eu não vejo a hora de ver como você se expressa. Sim, vai fazer o que? Vamos realmente pressionar a estrela da classe Mônica com minhas habilidades mentílicas de escrita? Justo sinto ansiedade brotando dentro de mim. Enquanto isso as garotas continuam a conversar enquanto Yuri e Natsuki limpam o anjo. E aí Paulo, já que estamos aqui, gostaria de caminhar para casa junto comigo? É verdade, Sayori e eu nunca mais fomos para casa juntos. Já que ela sempre ficou após escola para os clubes. Claro, podemos sim. Viva! Com isso nós dois deixamos a sala do clube e nos dirigimos para casa. Durante todo o caminho não consegui parar de pensar nas quatro garotas. Sayori, Natsuki, Yuri e é claro Mônica. Há algo errado e eu estou falando sério aqui. Espera aí, deixa eu tirar esse negócio aqui da frente, pronto. Acho que está aparecendo o mouse, né? Se tiver vocês vão entender. Essas três aqui, essas três primeiras. Está certo que essa aqui está de frente, mas o rosto dela está de lado. E as outras duas estão de lado. Só ela que está de frente encarando. É isso que está me deixando intrigado com isso, entendeu? Tá, mas vamos voltar ao jogo. Eu serei realmente feliz passando todos os dias depois da escola em um clube de literatura? Talvez eu tenha a chance de ficar mais próximo de uma das garotas. Tudo bem. Só tenho que tirar o máximo de proveito de minhas circunstâncias e tenho certeza que a sorte sorrirá para mim. E acho que isso começa com a escrita de um poema hoje à noite. Tá, vamos escrever esse poema e vamos acabar, né? É hora de escrever um poema. Escolha palavras que você acha que seu membro favorito irá gostar. Algo bom talvez aconteça com quem mais gostar do seu poema. Tá, né? Então vamos lá. Rizadinha, Vagalumes, Ensolarado, Poentes, Altar, Conforto, Eternidade, Vertigem, Juventude, Rodo... Vou colocar aqui, vai Ensolarado... Marshmallow... Mordiscar, Dependendo do que foi se o Mordiscar é bom. Vou colocar amor aqui. Opa, eles estão se mexendo. Agora que eu vi. Coelho... Estranho... Choro... Beijo... Sussurro... Infinito... Divertir-se... Realidade... Casamento, vai... Impressionante... Colocar cachorrinho aqui... Aura... Paisagem... Fofa... Compras... Biquini... Por que eu escolhi biquini? Por que eu escolhi biquini? Eu tô com medo de continuar aqui gravando e o computador desligar, mano. Demora tanto tempo essa coisa ligar e esse gravador funcionar que eu não sei, mas tem que eu tô aqui. Vamo lá... Vamo lá... Vamo lá de novo... Não, não, não... Termina por hoje... Amanhã... Amanhã ou depois a gente coloca mais... Não sei ainda... Como eu vou fazer isso... Até a próxima... Tchau...